Fui eu Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém fui eu Fui eu que em primavera só não viu as flores E o sol Nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui eu Fui eu que se fechou no mundo e se guardou fora Fui eu que num esforço se guardou na diferença Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu que numa noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém fui eu Fui eu que em primavera só não viu as flores Fui eu que em primavera só não viu as flores Fui eu que em primavera só não viu as flores E o sol Nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs